Hoje nós vamos ver como a Condessa de Barral se vestiria para um passeio em 1858. Você também pode conferir como eu fiz cada uma das peças desse traje clicando no link que está aqui em cima, que tem a playlist completa do projeto. Na década de 1850, botas de cano curto e bico fino eram o calçado de preferência para passeios e viagens. As meias tinham pouca elasticidade e ficavam no lugar com o auxílio de ligas ou jarreteiras. Em 1850, elas ainda eram amarradas na volta da perna. A primeira camada do traje é uma camisa longa, de algodão ou linho, e um par de calçolas que fica escondido embaixo dela. A próxima camada é o corset ou espartilho. Ele era sempre usado em cima da camisa, nunca diretamente sobre a pele. Ele é ajustado nas costas e tem barbatanas que ajudam a sustentar os seios e modelar o corpo. Em 1850, os corsets já tinham um fecho metálico na frente, que tornava muito mais fácil para a mulher vestir e tirar o corset sozinha. Eu levo no máximo 3 minutos para colocar o meu. O que dá forma à saia é uma armação metálica chamada crinolina. O corset e a crinolina também ajudam a distribuir o peso das saias ao redor do corpo, sem sobrecarregar o quadril ou as costas. A crinolina era construída com um aço especial, leve e flexível, que permitia a mulher se movimentar sem problemas. E não, a crinolina de aros não era inflamável. Para que os aros da crinolina não marcassem a saia, era preciso usar pelo menos uma anágua. A minha é feita de percal 100% algodão e irregulável nas costas. E para colocar a anágua no lugar, é só dar uns pulinhos. A moda em 1850 era de corpetes com mangas amplas, chamadas de mangas pagoda. E para não deixar os braços à mostra, as mulheres usavam mangas falsas, que podiam ser franzidas no braço ou presas ao próprio corpete. As minhas têm elástico, uma adaptação moderna necessária. O traje, em si, é feito de tafetá. Para uma mulher nobre, um traje de passeio ou de visita não poderia ser feito com qualquer outro material além de seda. Assim como com a anágua, os pulinhos colocam a saia no seu devido lugar. A barra desse vestido é um pouco mais alta por ser um traje de passeio. E ela é decorada com laços e franzidos de cetim preto. Nessa época, conjuntos de corpete e saias separados já haviam se tornado regra. Este corpete é feito em tafetá e forrado com cetim. Para que ele fique no lugar, uma fita de linho ou lã, chamada waste tape, era encaixada em torno da cintura. Este corpete em particular é fechado com um sistema de ganchinhos, mas botões também eram bastante comuns. E como vocês podem ver, é perfeitamente possível fechar sozinha. Mas falta uma coisa. Nenhuma mulher de respeito sairia na rua com a cabeça descoberta. Nesse caso, um chapéu do tipo bonê era o modelo mais adequado. A aba esconde o rosto do sol e cria um ar de boneca, quase infantil. Sair sem luvas também não era de bom tom. Aqui escolhi uma luva de renda preta, sem os dedos, que ainda era bem popular nessa época. Zero proteção, 100% charme. Um laço no decote para combinar com os outros laços do corpete. Mas como estamos no Brasil, e aqui tem um sol para cada um, acho que falta um toque final. Uma sombrinha de seda. O traje que você acabou de ver nesse vídeo e o chapéu foram produzidos por mim, Pauline Kisner, a modista do desterro. O espartilho foi produzido pela grife Josette Blanchard. Os acessórios fazem parte do meu acervo, e quem fez a filmagem foi Sandro Zambi, o senhor modista. Os acessórios fazem parte do meu acervo, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a filmagem foi produzido por mim, e quem fez a